Muito bem, continuando nossa aula anterior, eu vou dar uma sequência aqui para vocês para que fique bem interessante, mais ainda, essa ferramenta de cortar e máscara de cor de bitmap, tá certo? Então, o que acontece? Já está ativado aqui, porém, esse recurso não deu certo na galinha pintadinha. Mas, se o Titio contar um negócio aqui para vocês, dá para fazer uma gambiarra. Eu detesto gambiarra, mas eu tenho certeza que você adora, por isso eu vou te ensinar. Então, é o seguinte, eu vou dar Ctrl Z aqui, que esse aqui não deu certo, opa, vou voltar aqui, mais um, prontinho. Beleza? Só que primeiro eu vou para a página 2, para mostrar aqui. Eu vou dar um duplo clique e vou colocar aqui de rosa, porque eu gosto de rosa. Então, o que acontece? Nesse tipo de projeto que você esteja fazendo, é bem interessante você aplicar esse recurso para que você fique com o fundo transparente. E aí, você não precisa nem de Photoshop e muito menos do Photopaint. É um recurso bem interessante e, nesse caso aqui, não é gambiarra, tá certo? Então, o que você vai fazer? Eu vou selecionar esse aqui, vou pegar o conta-gotas e vou falar, olha, não quero o branco. E aí, você aumenta aqui a porcentagem, tá 60%, e clica em aplicar. Olha só que show de bola! Tenho certeza que você vai adorar isso, fala a verdade. E aqui vai ser a mesma coisa. Eu preciso remover o branco sem medo, porque eu tenho um preto e tenho uma espécie de um dourado. Então, eu vou selecionar o conta-gotas, só que antes de selecionar, você tem que clicar na imagem. Seleciona a ferramenta de seleção. Alô, meu filho! Presta atenção! Eu sempre falo mil vezes aqui, cara. Eu até brigo com o aluno, e brigo mesmo, porque eu sou chato. A pessoa tem que sair daqui e aprender. No curso presencial, eu falo, presta atenção, cara! Mexe o mouse e vá até a setinha, porque você tem que selecionar. Se você não selecionar, o CorelDRAW não vai saber que você quer aplicar o efeito ali. E é batata, cara! Duas, três, quatro horas de curso e a pessoa sempre esquece. Mas aí, quando eu dou um berro, bato na mesa... Presta atenção, meu filho! Eu não vou falar de novo, cara! Você tem que ir lá na setinha, tá certo? Pra selecionar o seu objeto. Aí a pessoa... Aí pra vencer, né? Eu falei, meu, mil vezes, desde as nove da manhã, Até as oito horas do curso que você não aprendeu ainda, Que tem que selecionar lá, cara! Presta atenção, meu! Então, vamos lá! Então, seleciona aqui, com a setinha, seleciona. E é o branco que eu quero. Clica aqui, ó! E vem, seleciona ele, e clica aqui no branquinho, E manda aplicar. Olha só! Limpou extremamente tudo! Tudo! É claro que isso aqui não é uma imagem em alta resolução, Mas vai te ajudar bastante. Aqui já ficou perfeitinho, ó! Tá certo? Então, vai ajudar bastante. E aqui não é gambiarra. Gambiarra é o que nós vamos fazer agora. Vou voltar o zoom da página aqui. Beleza? Olha só! Se você der um zoom, É só você clicar na ferramenta zoom de novo. E aqui, ó! Zoom da página. Outra coisa que eu dou uns berros aqui no curso presencial. Certo? Volta para a página 1, porque aqui ficou perfect. Vem na página 1. E está aqui a nossa galinha pintadinha, tá certo? O que você vai fazer? Você vai selecionar a setinha, Clica no seu objeto, procura o draw saber. E aí você vem na gotinha, E clica aqui, ó! Blah! Dá uns 60% E manda aplicar. Poxa, professor! Não deu certo! Beleza! Mas, deixa eu dar um CTRL Z aqui. É porque aqui tem bastante branco, né? Ah, tem uns branquinhos aqui também. Beleza! Então, o que eu vou fazer? Vou lá de novo, ó! Vou pegar aqui o branco. Eu posso até diminuir a intensidade, Porque eu quero só o branco mesmo. Vou diminuir aqui, ó! Beleza! Mesmo diminuindo um pouco, Ele entende que é branco, removeu, tá certo? Bom também. O que eu vou fazer? É aí que vem a gambi, hein? Eu vou selecionar aqui, ó! A ferramenta mão livre. Tá certo? Só que eu vou dar um zoom primeiro, Para que você possa trabalhar mais perfeitamente. Costume a trabalhar com o zoom selecionado. Porque aqui no curso presencial também, Eu tenho certeza que você aí no computador fica, Se você estiver com seu marido, Ou com seu filho que está estudando, Ou sua esposa, Seu namorado, né? Sua amante, não importa. Se você vê ele aí em cima do monitor, Comendo a tela, você fala, Presta atenção, meu filho! O professor falou para você usar o zoom! Beleza? Então, vamos lá! Tem que dar uns berros para acordar, hein? Bom também. Então, eu vou selecionar aqui, ó! Mão livre. E vou fazer uma seleção aqui. Na verdade, você está desenhando. Mas, é como se você estivesse fazendo uma seleção. Então, você clica, segura o botão do mouse, E não solta. Ó! Vou clicar, segurando o botão do mouse, E não vou soltar. Vou falar, vou fazer uma espécie de... Uma seleção aqui. Na verdade, eu estou desenhando uma linha, né? Mas, eu vou pegar aqui, ó! Onde tudo tem branco, ó! Ó! Aqui, eu sei que esse rosinha tem branco. Vou fazer isso aqui. Vocês já estão imaginando? Já que eu vou fazer? Ó! Vou fazer isso aqui, ó! E fecho aqui, ó! Quando fica essa setinha, É porque você fechou, tá? Então, eu vou fazer de novo, Que eu voltei aqui, ó! Então, eu vou... Clica, segura o botão do mouse, E eu venho aqui, Que aqui também tem branco. Venho para cá, 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 E fecha aqui, ó! Quando ficar uma setinha, É que você... Fechou o seu segmento, Senão, você não vai conseguir pintar. Então, eu fiz aqui, ó! Uma linha, Com a mão livre. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer, meu filho? Alguém já sabe? Bota bem! Vou pintar de branco, E vou tirar o contorno. Clica com o lado direito aqui no X. E aí, o que você faz? Clica aqui com o botão direito do mouse, Seleciona sempre a setinha, ó! Setinha! Clica com o lado direito do mouse, Ordenar para trás da página. Professor, mas não deu certo! Sim! É porque você colocou atrás da página. Então, eu vou dar um CTRL Z, E vou novamente. Setinha selecionada, Clica com o botão direito do mouse, Ordenar para trás da camada. Também não deu certo? Bom também! Então, o que você faz? Olha só! Para você sair das enrascadas, Volta o zoom da página. Então, já que eu coloquei aqui por trás, Então, o que está atrapalhando? É esse rosa. Então, eu clico aqui com o lado direito do mouse, Ordenar para trás da página. Aí sim! Ou seja, eu joguei o meu rosa por trás de todos eles. Ou seja, até do branco. Olha isso! A gambi que eu fiz! Na verdade, eu tinha feito com a mão livre, Uma espécie de uma seleção que não tem nada a ver com seleção. Só estou desenhando, né? Fiz aí um... Vamos supor que fosse um círculo. Poderia até fazer uma elipse aqui. Será que dá? Deixa eu ver aqui. Vou tirar aqui. É que eu fiz com a mão livre. Mas podia ser com qualquer outra ferramenta? Será? Até mesmo com um retângulo. Deixa eu ver com um círculo aqui. Se eu fizesse isso aqui. Aqui já passa. Aqui já não dá. Aqui já passa. Aqui não dá. Mas, na verdade, até daria, né? Se a gente dá um ctrl Q Para a gente mexer aqui assim. Isso vai mexendo aqui nos nós. Isso ainda eu vou falar sobre isso para vocês. Daria também. Mas você já entendeu, né? Eu vou dar um ctrl Z E deixar lá como estava. Olha só! Só que eu não terminei. Vou voltar aqui o zoom da página. Está certo? Porque se eu quiser movimentar, Só vem ele aqui, ó. Está certo? Aqui fica branco, né? Porque está com fundo transparente. Aqui a página é branca, né? Se eu vier para cá, está com fundo rosa. Então, se você clicar e arrastar, Vai dar problema. Por quê? Porque você simplesmente não agrupou. Então, seleciona a ferramenta de seleção. Clica, segura o botão do mouse. E arrasta aqui, ó. Para fazer uma seleção neles dois. Porque você pega a galinha pintadinha. E esse fundo branco. E aí você vem aqui no menu objetos. Vem aqui em agrupar. Agrupar. Certo? Clica aqui fora. Clica em cima dele. E arrasta. Aí sim, vem os dois juntos. Se você clicar e segurar o botão do mouse, Você percebe que tem dois objetos aqui, ó. Estão agrupados. Olha só que bacana, hein? Nada de Photoshop. E nada de Photopaint. Mas isso aqui é uma gambiarra que dá certo. Está certo nesse caso aqui. Beleza? Claro, se você pegar Peppa Pig e outros que tem um fundo branco. E você fizer essa gambi que é muito boa. Você vai evitar de estar utilizando praticamente o Photoshop nesse caso. Está certo? Beleza? E se você pegar uma imagem em altíssima resolução. Vai ficar mais perfeito ainda. Deixa eu dar um zoom aqui. Essa imagem aqui até que está legalzinha. Dá para trabalhar. Não está tão ruim, não. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado. E eu quero ver os trabalhos de vocês, hein? Alguns alunos aqui já estão me enviando os trabalhos. Estou ficando muito satisfeito. Estou achando muito bacana. Isso é muito, digamos assim, uma recompensa muito grande. Quando vocês dão um retorno. Isso mostra que o curso está sendo eficiente. Que você realmente está estudando. Está valorizando o seu investimento. Porque não é investimento baixo. Para muitos é um valor alto do treinamento. E outros falam. Poxa, professor. Para o conteúdo que você está passando. Podia ser bem mais alto. Mas a gente coloca um valor aí acessível para todo mundo. E acaba facilitando aí em várias vezes. Até mesmo sem juros. Beleza? Então, interaja com o seu professor. Mande os seus exercícios no comercial. Comunidadeweb.com.br. Está certo? E aí na próxima aula. Eu vou continuar a ideia que eu estava fazendo lá do Venum. Que é exatamente para a gente fazer o adesivo. Eu não vou mostrar aqui como é que faz adesivo. Porque o curso é de CorelDRAW. Está certo, pessoal? Então, não tem nada a ver com plotter. Só estou mostrando o processo que eu faço. Para justamente você não depender de terceiros. Beleza? Esquece plotter. Só vou fazer o procedimento para vocês entenderem. Ok? Bom também.